Olá família brasileira, mas que alegria iniciarmos mais um programa Família em Foco, feito todo para você, com muito carinho, muita dedicação e pautas muito interessantes. Oi Bob e Martinho, tudo bem? Oi Suzy, tudo joia? Que legal, você está tão alegre ontem. Eu estou alegre porque a gente vai falar sobre os desafios na família moderna, com tantas mudanças que ocorreram, a gente sabe que a sociedade a cada dia tem uma mudança e tudo isso influencia diretamente a família. É verdade, e quais são esses desafios Suzy? Nossa, são muitos, falta de tempo, falta de atenção, a gente quer cada vez mais preparar os filhos, a falta de paciência, tolerância, olha tantas coisas. Nossa Suzy, para, 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 para. O que foi? Quantos desafios, nossa, demais. E tem muito mais. Só de falar, não tem canseira. É, e tem a questão da segurança, olha, vocês não podem perder. Porque nós vamos falar a respeito disso, de que modo a família moderna pode lidar com essas situações, esses desafios de uma maneira harmoniosa. Porque a gente não pode ter mais a ilusão de achar que é capaz de encontrar toda a realização da nossa vida sem ter problemas, não é? A gente tem que interagir com essas mudanças da sociedade. E nesse caso, como é que a família atual, ela pode conduzir as coisas de uma maneira mais positiva, né? Principalmente diante de tantos desafios. É demais. É isso que a gente vai aprender no nosso programa de hoje. Olha só, esse programa vai estar formidável. Se vai, e ainda mais que a reportagem no Faça Junto de hoje, ó. Como é? Sabe o que é isso? Sabe o que é? Eu acho que eu falhei. Eu tentei imitar um rock and roll. O que é isso? Então eu falhei. Você não sabe o que eu estou fazendo? Estou tentando. Isso pega. Não, pode ficar tranquilo. Eu já estou vacinado. Olha, mas vocês têm que assistir essa matéria, porque é Let's Rock. Sabe o que é Let's Rock? Foi uma exposição muito interessante que teve aqui em São Paulo, lá no Ibirapuera, mostrando toda aquela questão da cultura dos países que adotaram um rock. Então nós temos ali vários sons diferentes, várias bandas, objetos, sabe? Tudo que fez parte dos anos 50. Porque o rock nasceu lá nos anos 50. Então a gente tem assim uma diversidade de sons, bandas. Olha, foi muito interessante e eu tenho certeza que você também vai gostar de ver. Porque também é uma maneira de você mostrar aos seus filhos o que você também gostava ou ainda aprecia. E também a gente pode falar sobre a cultura. Desde o surgimento do ritmo nos Estados Unidos, os brasileiros aprenderam a apreciar esses grupos. Os cantores. Eu não gosto muito de rock, mas eu acho muito interessante, porque o rock mudou o comportamento de muitas pessoas, da sociedade. Nossa, sem dúvida nenhuma. Eu gosto de rock. Ah, com certeza. E de qualquer forma, gostando ou não, eu sempre acho que é uma experiência importante a gente entrar em contato e ver o que foi este movimento e o que ele ainda hoje representa. Uma exposição muito interessante que aconteceu em São Paulo e fala justamente disso. Gostaram? Oh, demais, Suzy. Muito legal. E vocês vão gostar ainda mais das dicas do Matias Grenze. O Matias é um ótimo biblista, né, Suzy? Com certeza. E agora a gente sabe que no mês de setembro, né, que é o mês da Bíblia, a gente vai falar sobre a leitura da Bíblia em família. E o Matias vai falar sobre a importância dessa leitura entre avós e netos. Você tem que chamar a sua vovó para ver. Eu vou chamar a minha. E você também, Marcinho. Eu também vou. A gente não pode perder. Claro, porque é para a gente fazer essa leitura junto com as crianças, os adolescentes e os jovens em geral, né? A importância dos avós levando essa mensagem para os netinhos. Olha, o programa está demais. Vocês gostaram? A boa, né? Pois eu gostei muito mais. Vai lá, vai chamar a mamãe, o papai, todo mundo para assistir. Porque a gente vai falar sobre os desafios da família moderna. Porque a gente sabe, né, que a formatação da família dos últimos tempos mudou muito. É, e junto com essas transformações, também aumentaram os desafios para manter uma boa relação entre os familiares. A nova família, ela terá que aceitar que nem todos os conflitos serão resolvidos. E conviver com essas diferenças exige muito. E sem falar nos obstáculos, né, que a vida contemporânea trouxe ao cenário doméstico. Como, por exemplo, longas jornadas de trabalho, problema da segurança, problema financeiro. E aí vai. E para falar a respeito disso, eu tenho o prazer de estar recebendo a psicóloga e psicanalista Sheila Finder. Muito obrigada por ter vindo, querida. É um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês. Olha, nós é que agradecemos. E também a mediadora de conflitos, Sueli Buriasco. Muito obrigada, Sueli. Eu que agradeço. É sempre uma delícia estar aqui. Adoro estar com vocês. E nós com vocês. Porque realmente vocês auxiliam demais. Então, eu queria começar falando sobre essa questão do desafio com você, Sheila. Quais são as mudanças que foram mais significativas e o que elas acarretaram na família moderna? Então, mudanças, na verdade, sempre acontecem. E sempre tem acontecido na história da família. Então, não é... Eu acho que é bacana esvaziar essa angústia que às vezes as pessoas vão tendo, que agora está pior, né? Aquele saudosismo. Tinha uma época que era bacana, era mais fácil. Afinal, a mulher ficava pronta lá dentro do lar, cozinhando para os filhos. Não se importava em buscar novas alternativas. Será que era melhor? Então, sempre é verdade. De fato, sempre teve e sempre tem e esperamos que sempre terá mudanças, né? As mudanças que vão se acomodando a essas outras mudanças na sociedade, na cultura, nessa outra visão de planeta, né? De mundo, de comunidade que a gente vai tendo. Mas, de fato, acho que um ponto que é muito importante é que agora, né? Uma característica da pós-modernidade, dos tempos contemporâneos, é que agora, como não tem um script muito marcado sobre o que cada um precisa fazer, sobre os papéis dos homens, das mulheres, dos filhos, dos jovens, dos avós, que agora... Bisavós, que agora participam, que antigamente não participavam. Como não tem tanto script, teria, poderíamos pensar, uma liberdade maior. Então, eu acho que essa é a delícia dessa época, né? Que cada família possa buscar essas maneiras, né? São várias opções. Então, em vez de se angustiar, se paralisar perante a isso, buscar maneiras de aproveitar, de ser criativo, de ter flexibilidade, de aproveitar essa liberdade. E, por exemplo, o que a gente poderia fazer para aproveitar, através dessas dificuldades, um crescimento para a família? Me dá sugestões práticas, assim. Então, na verdade, cada família vai ter os seus recursos, né? Então, não tem muito um jeito certo de fazer. O que tem é que as famílias podem, agora, olhar como tem essa liberdade, criar juntas, né? A gente fala muito de combinação de recursos. Sim. Porque tem algumas famílias aonde o encontro, as atividades são todas feitas em conjunto, todas as decisões são mais democráticas, né? Todo mundo faz as decisões juntas, as atividades juntas. Funciona bem para essa família. Pode funcionar bem para essa família. Tem outras famílias que têm muitas equações, são famílias agregadas. Mas o que você acha, assim, que no dia a dia tem auxiliado mais as famílias? É a questão mesmo do diálogo, sentar-se à noite para conversar, escrever mais um para o outro. Tem alguma coisa que você vê que efetivamente tem funcionado? É, a comunicação, abrir a comunicação, o diálogo, o respeito, né? Conhecer as pessoas. Tem uma palavra também que é bacana, que é expectativas realistas, né? O que cada um vai podendo dar e acompanhar as mudanças, né? Do ponto de vista que eu trabalho, que é psicologia, psicanálise, pensar que um equilíbrio agora, a gente entrou em harmonia. Ai, que bom, a filha está estudando em um lugar, está até contando outras histórias, né? O filho está fazendo alguma coisa. Parece um momento de equilíbrio, mas ter uma compreensão de o que é um equilíbrio momentâneo. Neste momento está funcionando bem. Mas que a gente tenha essa abertura para no próximo momento, quais são as melhores opções? Então, é uma expectativa realista, é uma negociação com todo mundo, é uma comunicação aberta, é um follow-up, né? Estava funcionando ontem e hoje? Não está, é, vamos lá. Continua o que funciona, o que não funciona. E falando em funcionar, você, Sueli, como mediadora, você deve ver cada situação. O que você pode nos trazer, como sua experiência do dia a dia, das maiores angústias que você vê hoje na família? E o que você tem visto que tem dado mais certo dentro desse âmbito que você vem trabalhando? Realmente, Sueli, o sofrimento está sendo intenso. As transformações que realmente, eu concordo com a Sheila, sempre existiram. Mas as adequações é que são mais difíceis de acompanhar. Mas é uma coisa que tem acontecido e que eu também vejo um lado muito positivo. Eu acho que toda evolução, ela requer mudanças. Sem dúvida nenhuma. Então, o que é importante é você se adequar a isso. E uma coisa muito positiva vem a ser a questão da aproximação da família. Então, não é porque eu não tenho tempo, eu não tenho quantidade, mas eu posso ter qualidade. Então, buscar fazer com que os elos não se distanciem. Porque vejo muita preocupação dos pais, colocar aula de inglês, de francês, balé, não sei o que, não sei o que. Preparar para a vida, né? Não que eu seja contra. É muito interessante. Mas não esquecer também o tempo em família, que pode ser curto, mas que seja intenso. Sim. Você escutar o seu filho. Os pais têm muito isso de falar o que eles querem. Mas a gente precisa escutar muito os nossos filhos. Escutando os nossos filhos, nós conseguimos entender quais os conflitos que eles estão vivendo. O tipo de amizade que eles estão tendo. Principalmente. Como é que está funcionando a vida social deles. Então, às vezes, uma hora de uma brincadeira, vamos dizer assim, que você se coloca ali como se você não tivesse chamar, sentar para dialogar, pode criar um certo receio. Mas uma conversa informal em que você ouça. E quando eu falo ouvir, é o ouvir que a mediação fala como ferramenta. É o ouvir no sentido de compreender, né? Então, você consegue tirar o universo que ele está vivendo. E o elo de confiança, que é muito importante entre pais e filhos. Eu vejo muito sofrimento, muitos conflitos entre pais e filhos por esta falta de conexão mesmo. Às vezes, eu falo assim, pode até machucar um pouquinho, né? O filho fala uma coisa que para você choca a tua, a maneira como você foi criado e tudo. Mas não transparecer isso é importante. Exatamente. Porque inibe, não é verdade? Exato. A pessoa sentiu que falou alguma coisa, o outro ficou assim, já não vai dar continuidade. Exato. E você estava falando uma coisa que eu achei muito interessante. Porque o Marcinho, ele estava me dizendo que com o pai dele, às vezes acontece o seguinte, o pai dele diz que entra em casa junto com a mãe e já fica perguntando assim, você já fez a lição? Ai, agora que bagunça é essa? Quer dizer, nem chegou para falar boa noite, nem falou como foi o seu dia e já vem. O que isso representa na vida? As cobranças, brigas de casais, se você vai olhar, é cobrança. Cobra tudo. Eu te dou atenção, eu quero a sua atenção. Eu fiz tal coisa para você, você não foi capaz de fazer tal coisa para mim. Com os filhos, a mesma coisa, já chega cobrando. Como é que foi na escola? Você fez isso? Nem conversou, nem falou, oi, tudo bem? Não deu um beijo, não deu um abraço, parece que é tudo aquela correria. Às vezes já vai direto para o banheiro, nem vai cumprimentar ninguém. E não é porque está com necessidade fisiológica, não. É porque realmente não quer ver ninguém. Na verdade, tem as dificuldades da vida que traz lá de fora. Então, eu costumo dizer assim, é tão interessante quando a pessoa percebe que ao chegar no lar, ela pode se despir daquelas dificuldades, né? E isso vai fazer muito bem para ela, não só no contexto familiar, mas para ela mesmo, como pessoa, como profissional. Saber fazer não é fácil. Lógico. Mas é uma tentativa que você consegue, é possível. Então, você se despir dessas dificuldades e ter vontade de conversar. Falar, mas eu tive tanto problema com o chefe, com não sei o quê. Eu já escutei tanta coisa e agora eu tenho que escutar, sim. Escutar o companheiro, a companheira, o filho. É importante. Eu sinto que realmente acaba sendo a maior dificuldade da atualidade. A falta de atenção que as pessoas têm umas com as outras. Agora a gente vai rapidinho para o intervalo e voltamos já já com mais dicas de como você pode tentar superar esses desafios da vida moderna e ter mais qualidade de vida dentro da sua família. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho